Editorial Quem sabe a técnica da Rede Globo não seja de usar os seus telespectadores para criar problemas, como o da tal Suzy, um trans-homicida estuprador de crianças que ganhou seus 15 minutos de fama por ser matéria benevolente num programa dominical decadente, de onde nada se extrai de bom, de informativo e de ético Pegaram o conceituado doutor Drauzio Varela levaram-no para fazer uma reportagem que acabou num abraço fraternal num homicida estuprador condenado a 30 anos de cadeia Era 36 e caiu para 30 E fizeram do monstro, por alguns instantes, uma vítima do abandono familiar ignorando que seus familiares o abandonaram pela vergonha causada pelos crimes por ele praticado contra crianças Uma de 9 anos que ele matou, ficou com o corpo por 2 dias e depois desovou o corpo da criança na frente da casa da mãe do menino e outras duas crianças, suas parentes, uma de 3 e outra de 5 Esse é o conjunto da obra que vai ser requentada no programa de hoje sob o ponto de vista jornalístico em busca da sua opinião a respeito do que está acontecendo Voltando ao caso, o Brasil inteiro passou a discutir a famigerada Suzy Esquecendo que quem gerou o fato foi a nossa maior rede de televisão E que perdeu o rumo da boa programação de qualidade Igualando-se às concorrentes que ela própria fazia questão de chamar de TVs de segunda linha que não possuíam o chamado padrão Globo Acontece que a tecnologia igualou a Globo a tudo o que aí está Ela passou a ser igual a todo mundo De uma televisão que morre a cada dia por não conseguir mais concorrer com as concorrentes Esperar que façam esse jornalismo ruim que estão fazendo Não é para nós qualquer novidade O fato é que na atualidade o povo cada vez mais está assistindo menos televisão e mais celulares O drama de hoje não é mais apenas o programa É convencer o telespectador a ligar a televisão Porque há um grande número de televisores desligados na maioria dos lares brasileiros E esse é um fenômeno não somente do Brasil mas do mundo Se houve mais rádio que conseguiu ser uma televisão E não se assiste mais televisão porque a televisão não conseguiu ser um rádio Eles não souberam fazer essa transição Por isso fazer o povo se horrorizar Ou rir atrasado como faziam naquelas velhas piadas inteligentes Que eu nunca achei graça naquilo E acho até que é porque eu não sou um cara inteligente Aquilo virou uma técnica da Globo Para chamar atenção Assim como a criança faz arte para chamar a atenção dos pais Na minha opinião a tal Suzy que o doutor Drauzio se apiedou dela tão ternamente Teria que ter sido condenada a uma câmara de gás Ou fritada numa cadeira elétrica pelos crimes que praticou É o que ela, não sei se ele ou ela, merece ao invés de aparecer chorosa numa tela de um canal de televisão Como uma vítima Quando na verdade a mãe da criança assassinada por aquele monstro Não foi mostrada Não tiveram dó nem piedade dela Sabe por quê? Porque ela é uma simples e humilde empregada doméstica Não tiveram respeito com os telespectadores que estavam ligados naquele canal Eu mesmo não assisti porque acho tal fantástico um programa velho de notícias velhas De nada de interessante O doutor Drauzio Que também é um produto criado pela Globo Envergonhado do desserviço que prestou àqueles que sempre ouviram em questões sérias Ontem tentou se desculpar Mas para o que ele fez Não existe desculpa Quanto à programação da Rede Globo A sua baixa qualidade de programação Significa o final de uma empresa que está no começo do seu apagão televisivo E que com um comportamento jornalístico desse Apressa o seu apagão Porque o jornalismo vive da sua credibilidade E uma situação dessa abala e confirma aquilo que se fala da Rede Globo nas redes sociais E os últimos instantes no passado da então poderosa TV Tupi E me lembro de um noticiário que se chamava Ultra Notícias Patrocinado pela Ultra Fértil Que no final da vida daquele canal televisivo um dia Focaram um dos apresentadores, não me lembro o nome dele Bebendo água depois do intervalo comercial Acho que a Globo Se quiser persistir Vai ter que se reinventar Vai ter que aprender o que as suas concorrentes fizeram E que ela não está conseguindo fazer É o perigeu do apogeu que a Globo alcançou Mais que ao se desviar da realidade e dos rumos da sociedade Ao menosprezar a família A moral Os bons costumes Ao despachar os seus bons profissionais Ela foi perdendo a credibilidade E cada vez mais perdendo a liderança Para outros canais de televisão Que começaram Como uma cunha Tomar terreno Que antes era dominado Pela Rede Globo Que era uma unanimidade neste país Mas que muito rapidamente Está deixando de ser Exatamente Por não respeitar Os bons costumes A moral E a família Bom dia E o melhor da notícia